Olha, pânico em Brasília com a nova pesquisa IPEC. A pesquisa IPEC é feita pelo Instituto, que é o antigo Ibope. Então, o Ibope ao lado do Datapolha são as duas pesquisas com mais credibilidade no Brasil que acertaram as últimas eleições todas dentro da margem de erro. Pois bem, o IPEC mostra o Lula com 44 pontos e o Bolsonaro com 32. Só que, em votos válidos, o Lula fica com 52% dos votos válidos e o Bolsonaro com 37. Quer dizer, o Lula ganha no primeiro turno, de acordo com a pesquisa IPEC. Que também parece muito com a pesquisa do Datafolha. O Datafolha, vamos lembrar, o Lula também estava com 52% dos votos válidos. Quer dizer, as duas pesquisas com maior credibilidade confirmam o cenário do Lula poder vencer no primeiro turno. Obviamente que até a eleição vai ter muito trabalho a ser feito, muita coisa ainda vai acontecer. Mas o cenário é devastador para o Bolsonaro, é desastroso. Muitos aliados do Bolsonaro e do Centro não estavam esperando essa pesquisa de ontem para fazer o seguinte, para decidir se eles vão com o Bolsonaro até o fim ou se eles vão desembarcar do governo Bolsonaro. Por quê? Porque hoje começa a campanha oficial. Hoje os candidatos podem falar seus números, podem fazer campanha, podem pedir voto. Coisa que até ontem não podia. E como hoje começa a campanha, muitos candidatos precisam decidir hoje, exatamente, ou no máximo nos próximos 3, 4 dias, se eles vão com o Bolsonaro, se eles vão dar palanque para o Bolsonaro, se eles vão colocar nas suas respectivas agendas que eles estarão ao lado do Bolsonaro em algum palanque nas próximas semanas e até a eleição, ou se não. Ou se eles vão tentar palanque com o Lula, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, um clima de desolação, desolamento, desolação, lá no Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Por quê? Porque lá no Piauí, no Piauí eu falei aqui essa semana, que o presidente do Partido Progressista do Piauí entrou no TRE do Piauí, entrou na Justiça Eleitoral, para proibir que se veiculem imagens dos candidatos do Partido Progressista e os apoiados por eles, mesmo que sejam de outros partidos, ao lado do Bolsonaro, dizendo que isso é fake news. Sendo que o dono do partido, Ciro Nogueira, é ministro do Bolsonaro, quem tem a chave do copo do Brasil. Pois bem, eles estavam esperando essa pesquisa, e eles esperavam que as pesquisas da semana passada, tanto a FSB, da BTG Pactual, como a pesquisa Quest, que essas pesquisas fossem reproduzidas também no IPEC, ou seja, com o Bolsonaro subindo e o Lula caindo. Isso não aconteceu. Então, a debandada é geral. Eu vou te mostrar aqui o resultado da pesquisa IPEC em votos totais e em votos válidos. Uma coisa que me irrita é o seguinte, eu lembro isso na eleição passada e lembro muito bem disso em 2014, quando um candidato do PT está na frente, a mídia não fala em votos válidos. Você não vê a manchete do Jornal Nacional, de qualquer que seja o jornal, dizendo Lula ganha no primeiro turno, Lula 52% dos votos válidos. Não! Eles colocam Lula 44%. E eu lembro em 2018, que foi só o Bolsonaro passar na frente, que aí a grande mídia começou a divulgar votos válidos. Porque é uma conta muito simples para você calcular votos válidos. É uma regrinha de três, assim, você faz na calculadora em dois segundos. Qualquer jornalista da mídia poderia fazer, mas não fazem, porque o Lula está na frente. Então, aqui no Plantão Brasil, a gente vai divulgar sempre votos válidos, junto com os votos totais. É importante ter os votos totais, porque aí você sabe quantos nulos, brancos e indecisos. Eu peço a sua inscrição aqui no canal e agora eu vou mostrar primeiro a pesquisa total. Está aqui, Pesquisa IPEC Nacional. Vou mostrar aqui. Lula 44%, Bolsonaro 32%, Ciro 6%, Simone Tebet 2%. Ok? Aí tem outros candidatos que ficaram com 1% ou menos. Tem lá, Vera Lúcia, tudo mais, 1% ou menos. Isso, em votos válidos, dá o seguinte. Lula 51.7%, você pode arredondar para 52%. Bolsonaro 37.6%, você pode arredondar para 38%, se quiser. E o Ciro estava com 7.01%. Então, 7%. Então, essa aqui é a pesquisa em votos válidos. A Simone Tebet também nem interessa quanto ela vai ter. Tá, essa aqui é a pesquisa em votos válidos. Então, Lula quase 52% dos votos válidos. Só que o problema para o Bolsonaro é o seguinte. O que foi o alento do pessoal da campanha do Bolsonaro na semana passada, que fez com que os bolsonaristas se inflamassem, eles ficassem todos felizes, foi o seguinte. A pesquisa Quest, em São Paulo e em Minas Gerais, mostrou o Bolsonaro subindo muito e tirando uma diferença grande do Lula. Aí, vamos ver. Será que o IPEC confirmou isso? Não. Pesquisa IPEC em São Paulo. Votos válidos, hein? Lula 55%. Lula 55% dos votos válidos em São Paulo. Ele tem 38 contra 28 do Bolsonaro em votos totais. Votos válidos da 55 quer dizer, se a eleição fosse em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, o Lula ganhava no primeiro turno. No Rio de Janeiro, o Lula tem 35 e o Bolsonaro 33, o que dá 49 a 47 para o Lula em votos válidos sobre o Bolsonaro. Você vê que os outros não têm nem chance. Em Minas Gerais, o Lula tem 56% dos votos válidos. 57,8 para ser mais exato. Então, o Lula tem mais votos do que todos os outros juntos nos dois maiores colégios eleitorais do Brasil, que são São Paulo e Minas. E no terceiro maior, o Lula está ali com 49, também na iminência de estar com 50%, ou seja, seria a primeira turno se a eleição fosse apenas lá. Estamos falando aí dos três maiores colégios eleitorais do Brasil, onde o Bolsonaro não apenas ganhou do Haddad na última eleição, ele ganhou de lavada do Haddad. Foi 69 a 31 em São Paulo no segundo turno para o Bolsonaro. Nesse ano, o Bolsonaro não consegue. E, novamente, chega uma pesquisa eleitoral e o Bolsonaro não bate os 40 pontos em nenhuma simulação contra ninguém. Eu falei isso aqui num vídeo de ontem, eu falei que o problema do Bolsonaro é o seguinte, em primeiro turno ele pode até subir, ele pode, nossa, pode chegar a 38, ele não tem 9 no primeiro turno, aí votos totais não válidos. O problema é que em nenhuma simulação de segundo turno ele chega nem a 40 pontos de votos totais contra ninguém. E isso torna o Bolsonaro praticamente inelegível, porque quem vai contra ele, muito provavelmente seja o Lula, passa dos 50. Para você ver a diferença, o Lula tem 44% dos votos. No segundo turno, ele chega a 51. Está aqui, 51. O Bolsonaro tem 32, no segundo turno ele vai a 35, quer dizer, apenas 3, o Bolsonaro ganha 3 pontos do primeiro para o segundo turno. Entre todos os indecisos, os que votaram em branco e nulo, os eleitores do Ciro, da Simone Tebet, da Vera Lúcia, dos outros candidatos nanicos, entre todos esses votos, o Bolsonaro consegue ganhar apenas 3 pontos no segundo turno. Isso é um desastre para a campanha dele. O Lula ganha 7. Para o Lula ganhar pontos, dele que já tem muito no primeiro turno, é mais difícil que para o Bolsonaro, que tinha pouco. Mesmo assim, ele ganha mais pontos no segundo turno do que o Bolsonaro. Em votos válidos, segundo turno, Lula 59, Bolsonaro 41. Quer dizer, está quase um 60, 40 do Lula contra o Bolsonaro. Quer dizer, péssima a situação do Bolsonaro. E aí, Brasília, o que acontece? Muitos integrantes do PL, que é o partido do Bolsonaro, principalmente no Nordeste, estavam esperando também essa pesquisa, porque é o seguinte, eles, por serem do partido do Bolsonaro, são obrigados a apoiar o Bolsonaro. Porém, candidatos a deputados federais e estaduais não estão querendo. Tem uma resistência muito grande. Então, o partido, o PL não liberou ninguém para subir em palanque do Lula, mas liberou para ignorarem o Bolsonaro. Então, muitos candidatos, e vamos lembrar, esses candidatos do Centrão, principalmente lá no Nordeste, eles têm uma base eleitoral muito grande, por isso que, tudo corrupto, né? Aí, eles conseguem comprar muito voto, tem uma base eleitoral gigantesca. Quando esse pessoal vai e fala, ó, vote em mim, vote no candidato tal, presidente. Muita gente, mesmo sem querer, acaba votando no candidato do deputado, que falou, pô, tem que votar no candidato desse cara. Quando esses candidatos se descolam do Bolsonaro, são votos que o Bolsonaro perde, que ele ganharia por tabela, porque a pessoa acaba votando no deputado, do Centrão, e vota no candidato dele à presidência. Ainda mais, sendo do mesmo partido, é praticamente o mesmo número. O número de deputado começa com o mesmo número, do número do Bolsonaro à presidente. Aí, o Bolsonaro vai perder muito voto que ele teria lá na frente, e que seriam votos de última hora, que as pesquisas não mostram. Porque a pessoa pode falar, eu voto no Lula, voto no Lula, voto no Lula. Chega no dia da eleição, chega lá o, puxa voto lá do candidato, fala, vota nele aqui, o cara vai lá, tá, vou votar nele, e quem tá no Santinha é o Bolsonaro. Acaba votando. Isso aconteceu muito, acontece muito, principalmente em cidade pequena, mas pelo que eu leio nos comentários do Plantão Brasil, quando eu falo sobre isso, também acontece em cidades grandes. Eu não sabia, mas acontece também em cidades grandes. Então, é uma péssima notícia pro Bolsonaro. Pior, o pessoal do Republicanos, Republicanos é o partido oficial da Igreja Universal, eles estavam pensando em pular do barco. O líder do partido, que é o Marcos Pereira, já pulou, já não tá mais com o Bolsonaro, já não faz campanha pra ele, estão brigados. Porém, vários membros da cúpula do partido, estavam meio que brigados com o governo Bolsonaro, porque eles estão em rixas, em vários estados. Eu sempre dou exemplo aqui, que pra mim é o exemplo mais engraçado, da Adamares, que é do Partido dos Republicanos. Adamares traiu o acordo que o Bolsonaro fez com o Arruda, lá no Distrito Federal, e se lançou candidato ao Senado com o apoio da Micheque. Tá? Aquilo, quando o Bolsonaro passou a rasteira na Adamares, e mandou ela retirar a candidatura dela ao Senado, aquilo causou um mal-estar muito grande no Republicanos. Olha, ele tá tirando uma evangélica aqui, pra colocar um cara que estava preso por corrupção até ontem. Não tá legal isso. A Adamares sempre esteve com o Bolsonaro, ele vai lá e passa essa rasteira nela. Aí, eles fizeram um mega-evento com a Michele e com a Adamares, e anunciaram que a Adamares, sim, será candidata. Isso é... Esse foi o maior exemplo, e o mais público, da rixa que tá entre o Republicanos e o Bolsonaro. Vamos lembrar. Tem um tripé, são três partidos que apoiam o Bolsonaro, e o sustentam lá, roubando dinheiro público, os três partidos também roubando muito com ele. são o Republicanos, o PL, e o Partido Progressista. O Republicanos tá pra sair. Depois dessa pesquisa, há a tendência debandada geral. É todo mundo falar, ó, não estou com o Bolsonaro, não estou com o Bolsonaro, já era. E os que puderem falar, estou com o Lula. Alguns vão tentar, não pense que não. E o Lula sabe disso, teve uma entrevista do Lula, no final do ano passado, em que ele falou, ó, vai chegar a campanha eleitoral, vai ter um monte de membro do Centrão, que vai começar a ligar pra mim, ligar pra minha assessoria, pra falar comigo, tudo mais. Ah, ah. Quem estiver apoiando o Bolsonaro até lá, quem não se arrepender bem antes, vai ficar com o Bolsonaro até o fim. Então, esse pessoal tá ferrado, porque a tendência, se a tendência é Lula ganhar no primeiro turno, e a esquerda tá fazendo uma campanha muito grande pra eleger muitos deputados, exatamente porque agora, tá, por conta das redes sociais e tudo mais, a esquerda aprendeu, que tem que ter conscientização pras pessoas não apenas votarem no Lula presidente, mas votarem em deputados e senadores do PT, ou pelo menos a esquerda, que possam compor com o governo Lula. Assim, no mínimo, se não vai votar em alguém do PT que tá com o Lula, alguém que vai compor com o governo Lula, e não alguém do Centrão que vai vender o voto, que vai querer, fazer chantagem, tomar lá da cá, ou pior, alguém de direita que vai vir a oposição. Como, acontecia muito. Vamos lembrar, o Lula foi eleito em 2006, mas no primeiro turno, ele teve 49% dos votos válidos, e, ele não conseguiu eleger 49% da bancada dele. Muita gente vota no Lula, e acaba votando num deputado, e num senador do Centrão. Dessa vez não, tá acontecendo em 2022, uma conscientização muito grande, peço também pra você falar com seus amigos, familiares, vote em deputados ou senadores de esquerda. Ah, mas tem fulano lá do Centrão, que fez um sei o que na minha cidade. Não interessa, fez porque tá roubando, se não, não teria feito, vote alguém de esquerda, que será feito muito mais. É isso. E aí, o que acontece? Por conta disso, tende o PT e a esquerda a eleger mais deputados. Então, esse pessoal que tava com o Bolsonaro até ontem, tem que pular do barco, se descolar da imagem do Bolsonaro, e tentar colar na imagem do Lula, o mais rápido possível, senão eles tendem a não se reelegerem. Porque, vamos lembrar, o pessoal do Centrão tá trabalhando, e tá roubando muito pra isso, pra eleger uma bancada maior. O pessoal da extrema direita, também tá pensando em eleger uma bancada maior. Acredito eu que a bancada da extrema direita vai ser maior esse ano, infelizmente, do que a de quatro anos atrás. Quem vai perder nisso aí? Vai acabar perdendo a antiga direita, que era a PSDB, DEM, esses aí, e alguma parte do Centrão. Essa parte do Centrão que tende a perder, é a maioria, a parte do Centrão que tava com o Bolsonaro até ontem. Tem esse pessoal do PL, do Partido Progressista, e do Republicanos. Então, eles estão desesperados, pra se manterem nos cargos. Então, agora é o momento decisivo, começa a campanha, peço aí que você se inscreva no canal, porque, ó, quanto mais próximo da eleição vai chegando, mais a gente precisa ter alcance pra levar a verdade pras pessoas, e pra quebrar a sequência do Bolsonaro no meio. E vamos continuar aí, ó, uma boa notícia, é uma coisa, o auxílio emergencial do Bolsonaro, auxílio emergencial, emergencial pra ele, né? O auxílio Brasil do Bolsonaro, o aumento do auxílio Brasil, que a esquerda tá falando desde 2020, que o Bolsonaro só foi fazer agora, porque tá desesperado, não deu certo. O pessoal embolsou, e fala que vai votar no Lula. Olha, nos próximos dias, a gente vai ter muita notícia engraçada, de desespero, na campanha do Bolsonaro. E prepara, que quinta-feira ainda vem o Datafolha. Falou.